E essa senhora no jogo que levou uma bolada, minha gente, o Cristiano Ronaldo E depois, minha gente, veio ele agradar a ela, é isso mesmo E vocês acreditam que no final ela ganhou a camisetinha dele Eu acho que foi a melhor bolada que ela recebeu na vida Eu ia vender a camiseta e depois ganhar uma boa grana Eu não sou muito fã de futebol Parabéns, Guilherme, de onde você é, Guilherme? Sou lá de São Paulo, queria mandar um abraço aí pra minha família aí também Pra minha mulher que tá assistindo e pra minha esposa Amo vocês Olha, um bote, salva a vida, minha gente De um navio atualizado, tá? Olha, cai um negocinho ali E infla vários botes de uma vez só Não tem aquele negócio, né, de descer botes, etc A gente já assistiu o Titanic, sabe O tanto sacrifício que é pra descer cada bote E o negócio tá afundando Tem que acontecer rápido, olha lá, gente, os botezinhos Na hora, né? Será que é um bote grandão, aquele ali? Gente, lá na casa da minha mãe aconteceu a mesma coisa O cara construiu a janela pro lado errado Ele sabia que não podia construir a janela daquele lado A gente teve que fechar a janela do banheiro dele Gente, vocês acreditam? Também construiu do lado errado Não podia, ele sabia E aí, seca